Bom dia galera, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual que é o horário que você vai assistir esse vídeo Mas espero que vocês gostem do assunto A câmera vai vibrar um pouco porque eu tô com problema no suporte do telemóvel Mas espero que vocês não liguem Porque o assunto é importante, o assunto é bacana Estamos filmando também um modo bacana que a galera gosta de assistir Pra poder ver as estradas de Portugal Deixa eu ver aqui, eu vou ajeitar a câmera, acho que assim ficou bacana Galera, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, comente e deixe aquele like Quando eu filmo desse jeito, eu não costumo colocar o meu Instagram Não costumo colocar Facebook, nem que pra se inscrever e essas coisas Então se você ainda não sabe, o meu Instagram é Moca Com dois K Moca Teixeira É o meu Instagram A mesma coisa no Facebook, tá bem? Pessoal que quiser procurar meu Instagram pra acompanhar em meu dia a dia em Portugal Eu sempre tô postando coisas bacanas lá Pessoal que quiser acompanhar também o Instagram é da Lohane É a minha esposa É Lohane Com dois R Veríssimo Com dois S Tá bem? O meu bebê também Tem um bebê em Portugal Que é bebê underline em underline Portugal Galera Obrigado pelo carinho Com vocês aí Vocês carinhosos com a gente sempre E o que eu quero falar pra vocês É que quem quiser acompanhar também Pelo nosso grupo de WhatsApp Temos também um grupo de WhatsApp do canal E ele tá nas descrições aí dos nossos vídeos E eu quero mostrar pra vocês Olha que dia de sol maravilhoso Era bom que Portugal amanhecesse todos os dias assim Eu amo esse país demais E ainda acordar assim com esse sol assim maravilhoso Deve ser sensacionalmente muito, 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 muito bom Turma Portugal mudou O SEF mudou Cara, tô muito feliz Porque as coisas andam muito bem Pra os imigrantes aqui Quando eu falo que andam muito bem É que tem mudado constantemente Tem Todos os meses tem mudado alguma coisa Pra quem gosta de acompanhar as notícias Do Os acontecimentos de Portugal Já tá sabendo dessas situações Que é As leis que foram aprovadas agora Pros nascidos Pras colônias portuguesas Né Melhorou algumas coisinhas aí Pros imigrantes Que é Colônias Que são colonizadas pelos portugueses Também Foi aprovada a lei Que filhos de imigrantes Nascidos em Portugal Né Independente das situações dos pais Também É Vai ser beneficiado E eu sou um desses Né Meu filho é nascido cá E eu tô aguardando Isso aí Sair no diário Pra eu poder Pedir a cidadania Do meu filho E vai ser muito importante Pra ele E eu tô na luta Né gente Cês sabem Eu tô na luta diária Pra conseguir a minha cidadania Também Né Quero ser um cidadão português Né Quero viver aqui Minha vida E eu quero Morrer aqui Né Ser enterrado aqui E qual que é o motivo Desse vídeo Antes de eu falar Sobre esse vídeo A gente tá indo aqui Na Nós estamos indo Né Minha esposa fala assim Meu você fica falando Tudo a hora errado Não sei o que Gente É um mau hábito Que eu tenho E a gente fala A gente tá indo Né É um mau hábito De Do convívio Né É Nós morávamos No 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 Heliópolis E o convívio Que a gente tinha no Heliópolis A gente tinha essa mania De falar Dessa forma assim Eu sei que é errado É Mas é o meu convívio Então Paciência Então galera O que eu quero falar Pra vocês Hoje É que o SEF mudou Mudou E mudou Pra melhor É Vocês Não sei se vocês Estão acompanhando É O SEF Eles estão Fazendo de tudo Pra poder Fazer Fazer as coisas Do 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 processo Né Do processo De legalização Mais rápido Né E isso é muito bacana Né Isso é muito bacana Porque Porque a maioria Da galera Que veio Pra lutar Veio Pra trabalhar Né E E Eu Cara Eu tô muito feliz Porque Eu tô com Um agendamento Marcado Pra minha esposa Pra minha esposa E pro meu filho Né E O SEF Deixa eu só pegar aqui Pra não pegar errado Gente Que quando eu falo com vocês assim Eu falo Gravando E se eu não tomar cuidado Eu entro Na via errada Estamos indo aqui Na região De Teleiras Gente Estamos indo na região De Teleiras Aqui Então vamos lá Voltar pro vídeo Então turma Como é que funciona Eu tava com um agendamento Marcado Pra minha esposa Nos Açores E eu tava também Com um agendamento Marcado Com meu filho Em Braga O que que acontece Eu tô indo pro Brasil E Eu vou primeiro legalizar Eles dois Pra depois Eu ir pro Brasil Marquei o agendamento Tudo bonitinho Tudo Percorrendo Exatamente Perfeito Não tinha como Ficar mais perfeito Tinha O SEF mudou Gente E Meu filho Saiu De Braga Né Eu recebi Uma ligação Do SEF Cara Vou falar uma coisa Pra vocês Não sei se já aconteceu Com vocês aqui Antigamente Você ligava Pro SEF E você passava Tipo Quarenta minutos Trinta minutos Cinquenta minutos Esperando pra falar Com um atendente Do SEF E muitas das vezes Você ligava E esse atendente Não era Nada Nada Amigável E Eu sei que Eles estão fazendo O trabalho deles Tem que ser Objetivo Só que As vezes A gente tem Dúvida E não é No balcão Do SEF Que você vai resolver Você vai resolver Ou por e-mail Ou ligando Pra isso Serve o número Pra ligar E tinha Muitos problemas Com isso Cara Era Sei lá Era diferente Você ligava Pra lá Era complicado Mas parece Que Mas parece Que mudou Galera Parece que mudou E Mudou Pra melhor Parece que mudou E mudou Pra melhor Eu tava com essa Marcação Pro meu filho Em Braga E eu comentei Com minha mulher Eu falei Nossa Seria tão bom Se a gente Arrumasse Um Mais próximo Precisava nem ser Em Lisboa Mas que fosse Mais próximo Porque assim Pra você Pra você ir Pros Açores Você só consegue Ir pros Açores De avião Porque é uma ilha Então a gente Vai ter que ir De avião Nós três Pra poder legalizar Minha esposa E pra Braga Braga É Já é Lá no finalzinho Já Já na divisa Com 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 a Espanha Já é lá pra cima Mas é bem Bem lá pra cima E Eu tava preocupado Com isso Porque Imagina Eu ia ter que gastar Dinheiro Pra ir pros Açores Pagar a multa Da minha esposa Pagar o cartão E além disso Eu ia ter que ir Pra Braga Também Pagar o cartão Do meu filho Gastar dinheiro Isso era uma Preocupação Muito Muito grande Mas tudo bem Passou Andou E aí o Sef Vai e me liga Ligou essa semana Acho que tem uns Dois dias que ligou Eu tava aqui Esperando a oportunidade Pra gravar um vídeo Pra vocês Galera Galera Daquele lado Ali Ali Exatamente Ali É o zoológico Aqui de Lisboa Tá vendo Eu faço Uber Eu passo muito Por essa região Aqui Aqui em cima É a segunda circular E pra cá Tá vendo Tem um Lídio Ali Tem Tem estação Campo Grande Olha os Pássaros Muito bacana Então galera O Sef Foi e me ligou E a senhora Foi e perguntou Assim pra mim Seu Bernardo Aí eu falei assim Não, não é o seu Bernardo É o pai dele Ah, desculpa lá Eu Não vi a data De nascimento É O senhor É o pai do Bernardo Eu falei sim Ela falou assim Ó Eu vi que os Bernardo Tem uma marcação Pra Braga Confere Eu falei sim Tem uma marcação Pra Braga Aí ela foi e perguntou Mas por que Braga Tão longe Eu falei Olha Eu precisava De uma Da mais rápido possível Porque Eu tô indo pro Brasil Com minha esposa E com meu Meu filho E o quanto mais rápido Pra mim Ia ser melhor Cara Vocês não tem noção O que é isso O Sef Ligar pra vocês Pra Pra fazer uma marcação Cara Pra poder antecipar O seu Pra poder antecipar O seu O seu pedido Vocês não tem noção O que é isso E pronto Eu fui Falei pra ela assim Olha Se tiver mais próximo Ela tem Eu tenho Pra Lisboa Falei Ô meu Deus É Deus mesmo Eu falei pra ela Sério Eu tenho pra Lisboa Ela é Eu tenho pra Lisboa Aí ela falou assim O senhor aceita Eu falei assim Que data que é Ela é data tal Gente A data tal Que ela falou Não vou falar a data Lógico Nem todo mundo Que é o bem Das pessoas aqui A data que ela falou É um mês antes Do que eu tinha marcado Que eu já tava achando bom A marcação do Bernardo Em Braga Um mês antes Então tipo Ganhei um mês Né E agora eu tô correndo Contra o tempo Pra ver se eu consigo Marcar o da Lohane também Pra ir pra março Abril O da Lohane já tá pra maio Né Quero ver se eu consigo Marcar aí Pra março Abril Qualquer coisa dessas Assim Pra poder Sair dos Açores Vem pro lado de cá Mas se não der também Eu agradeço a Deus também Porque já tem um dela aí Se eu soubesse Que eu conseguia fazer o dela Tão rápido Assim como eu fiz Eu já tinha legalizado ela Há muito tempo É Na correria Acabei deixando Fui deixando Fui deixando Mas não era pra ter deixado Ela sem documento Tanto tempo assim O que eu quero falar pra vocês É que isso aí Quem já passou Eu acredito que você Que tá assistindo aí Muitos não sabem E outros que estão assistindo Sabem Pra você Achar uma vaga no SEF É muito complicado Gente É muito complicado E o SEF Chegar ao ponto De te ligar Meu Deus O SEF te ligar Pra poder antecipar Sua vaga É coisa de outro mundo Então parabéns ao SEF Parabéns ao governo português Que tá trabalhando Pra poder legalizar Toda essa gente Eu sei que é um trabalho árduo É um trabalho muito complicado É muita gente Gente Vocês não tem noção O tanto O tanto de imigrante Que tem em Portugal Eu não falo só brasileiro Eu falo também indiano Africano Gente É muita gente É muita gente Vocês não tem noção Vocês não tem noção mesmo Eu quero agradecer Ao SEF Agradecer ao governo português Né Pela Pela Até Vou te contar Os caras tão trabalhando Mesmo Até o atendimento No telefone do SEF Que tá diferente Eles tem paciência Pra explicar As situações As leis O que pode se enquadrar O que não pode Quando tem dúvida Pergunta A um superior deles Cara Tá muito bacana Tá muito bacana De verdade Então eu quero agradecer O SEF Né Agradecer aí Pelo trabalho Mesmo Que tem feito E Tô mandando aí Esse recado Pra vocês Pra vocês Saberem que As coisas aqui Tem Tem fluído Bem Entendeu Agora Tenham paciência Como eu fiz O vídeo anterior Tenham paciência Com Portugal Que as coisas Dá muito certo Faz tudo certinho Faz tudo certinho Que vai dar tudo certo Entendeu E o próximo vídeo Que eu fizer É É sobre isso também Você andar todo certinho Você não Tentar dar jeitinho Porque eu vi Aí no Facebook A situação De um rapaz Aí Que Que Infelizmente Tava trabalhando Mas Né Deixa pro próximo vídeo Então no próximo vídeo Eu vou falar com vocês Sobre isso Espero que vocês Assistam Pessoal Assiste Os vídeos Até o final Porque Quando eu faço assim Dirigindo Eu vou falando pra vocês Por exemplo Aqui eu tô em telheiras Agora Ali na frente Ali é o Um metro de telheiras Quando eu faço assim Dirigindo Eu tenho que prestar atenção No GPS Nos radars Nos carros Ao mesmo tempo Tem que dar informação E as vezes É complicado Mas Assiste o vídeo Até o final Porque os vídeos Vai Vai sair informação E quando a gente Fala aqui A informação é bacana Estamos chegando Aqui agora Na região de telheiras Tô indo num cliente Aqui agora Fazer mais um dia De trabalho Graças a Deus Olha gente Tá vendo ali na frente Ali ó Ali Na frente ali Mais ou menos aqui Tá vendo aqui Bem aqui ó Ali é o estádio do Sporting Sporting de Lisboa Né O adversário Da capital Aqui em Benfica E tem o Porto Também Que é lá de Porto Os Dragões Pois é Estamos chegando Aqui no cliente Agora Então galerinha Você gostou Desse vídeo Deixa aquele like Compartilha aí Com os amigos Comentem Dá aquela força Aí pro canal Né Ative o sininho De notificação Se for ativo Desative E ative de novo Pra que o youtuber Entenda que você Quer As notificações Dos nossos vídeos Chama aí a galera Pra se inscrever no canal Também o pessoal Que quiser saber Sobre migrar Pra Portugal Essas coisas Chama aí Que Tamo junto Beijo galera Tchau Fui Abraço a todos Tchau